Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoro ni chiru mapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Arroz parboilizado Camil com linhaça dourada, a linhaça, o quilo dela é R$ 18,90 e aqui eu tenho 500 gramas, então eu paguei só metade A casca é mais fina, é sabor mais ameno, pode usar na criatividade para inserir-a na sua alimentação em preparações doces ou salgadas Em sucos naturais é saborosa, rica em nutrientes extremamente benéficos ao ser humano Contém ácidos graxos ômega 3 e 6, controle de colesterol, combate doenças cardiovasculares, proteínas, fibras, minerais, vitamina C, E e do complexo B Feito apenas na água Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri